Estamos de volta, 7h7, na cidade de Mantena, no Vale do Rio Doce. A Polícia Militar procura a dupla responsável por matar um rapaz no bairro Santos Prats 2. Os criminosos estavam em uma motocicleta e a gente conversa com o Sávio Scarabelli novamente sobre esse crime. Sávio? Pois é, Saulo, a vítima desse homicídio foi identificada como Paulo Henrique Vicente de Paula, de 24 anos. O rapaz foi baleado 5 vezes e não resistiu aos ferimentos, acabou morrendo ainda no local. O crime ocorreu nesta quarta-feira, no bairro Santos Prats 2, na cidade de Mantena. Segundo a polícia, a vítima teria sido surpreendida por dois criminosos armados que se aproximaram em uma motocicleta. O garupa do veículo foi quem teria sacado a arma de fogo e efetuado os disparos que atingiram e mataram a vítima. A Polícia Militar disse que o Paulo estava de saída temporária da prisão. Ele teria sido ameaçado recentemente por criminosos após passar informações sobre uma ocorrência para os policiais. O corpo foi levado ao IML de governador Valadares e a polícia segue no rastreamento para identificar e localizar os autores deste homicídio. O caso está sendo investigado. Eu volto com você, Saulo. Ok, Sávio. Obrigado pela sua participação. Boa noite para você e um bom descanso.